Olha essa hein gente, o Pânico entrega 14 meses de aluguel que o São Madruga devia o senhor Barriga dos Chaves, dá só uma olhada. Muito bom né? Gente olha, a Viviane Araújo, ela abre o jogo, entrega se deixou belo endividado viu? E mais, ela revela também a suposta crise com o noivo Radamés, confira. Já a Sheila Carvalho, ela se mete numa enrascada viu? Ela divulgou o seu celular pra galera do Twitter gente, dá só uma olhada. E agora hein, Pedro Bial, olha a Francine levou uma cantada, sabe de quem? Do Silvio Santos, veja. Como assim? O Fiuk pode abandonar sua carreira de galã global e olha essa, até o Fábio Júnior vai ver, confira. Batalha em campo hein, veja agora quem é a nova musa do futebol. Bom gente, veja agora se a Grazi Massafera está usando a aliança após aqueles boatos de separação. Não tem mais tempo, foi isso, a última é o seguinte, o Serginho e o Michel vão morar juntos, amanhã a gente conta essa história. Juntaram as chapinhas, boa noite.